A novela Pantanal passou há 30 anos atrás na extinta Rede Manchete. E como já faz muito tempo desde a produção da novela, De Lá Para Cá, muitos atores já morreram e possivelmente você nem sabia. Por isso, nós do Eu Vi na TV, fizemos uma lista com os atores da novela que já partiram. Mas antes de prosseguirmos com o vídeo, pedimos humildemente que deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Bora pro vídeo! Cláudio Marzo, que na novela viveu José Leôncio Velho do Rio, morreu em 22 de março de 2015, quando tinha 74 anos de idade. A morte dele foi causada devido a complicações pulmonares. Como Luarantes, na novela, deu vida a Levi. Ele, que além de ator, era cantor e nadador, morreu em 10 de junho do ano 2000, aos 42 anos de idade, em um acidente de ultraleve, dois dias antes de fazer aniversário. Ele, vale dizer, é o pai do ator Romulo Arantes Neto. João Alberto Pinheiro, usa aquilo na trama, morreu em 9 de janeiro de 1992, com 31 anos de idade, vítima de um câncer no fígado, meningite e pneumonia em decorrência da AIDS. Sérgio Brito, que viveu antero no Vais, morreu em 17 de dezembro de 2011, aos 88 anos de idade, vítima de problemas cardiorrespiratórios. Alexandre Lipiani, que deu vida a Raimundo, morreu em 24 de maio de 1997, aos 32 anos, vítima de um acidente de carro. Oswaldo Loureiro, que interpretou o personagem Chico, morreu em 3 de fevereiro de 2018, com 85 anos de idade. Ele sofria de Alzheimer e estava longe da TV desde a lua me disse, novela de 2005. Luiz Armando Queiroz, que vivia o empresário carioca, morreu em 16 de maio de 1999, aos 54 anos, em consequência de uma quimioterapia para tratamento de um câncer linfático. Quito Junqueira, o pistoleiro, morreu aos 71 anos, vítima de infarto fulminante, em 23 de agosto de 2019. Walter Santos, outro pistoleiro, morreu em 24 de dezembro de 2013, devido a um ataque cardíaco, ele tinha 59 anos. Além de ator, ele também era dublador. Búsa Ferraz, intérprete do personagem grego, morreu aos 59 anos, em 3 de abril de 2010, depois de ter sofrido três paradas respiratórias. Flora Geni, a Ana, que atuou em diversas novelas da Tupi e Excélsior, morreu em 22 de dezembro de 1991, aos 62 anos. Rubens Correia, que viveu o Ibrahim Chaguri, morreu aos 64 anos, vítima de complicações de saúde em decorrência da AIDS, em 22 de 22 de janeiro de 1996. Jofre Soares, o padre da novela, também morreu em 1996, aos 77 anos, por conta de um câncer de intestino e leucemia. Xandó Batista, um outro padre na novela, morreu dois anos após a produção da novela em 1992, vítima de acidente de carro. Jesse Valadão, que além de ator, era diretor do cinema nacional, morreu em 27 de novembro de 2006, aos 76 anos, vítima de insuficiência respiratória. No mesmo ano de sua morte, ele atuou em sua última novela exibida pela Record TV, Cidadão Brasileiro. Maurício Duvalli, importante ator do cinema brasileiro, morreu em 7 de outubro de 1994, aos 66 anos, vítima de diabetes e complicações cardíacas. Meses antes da sua morte, ele havia amputado uma perna e, na madrugada do dia em que morreu, a outra. Ei, não vá embora ainda, fique mais um pouco com a gente e assista aos vídeos ao lado. E aí, não vá embora ainda, fique mais um pouco com a gente e assista aos vídeos ao lado.